Em nome de Modesto Produções Aú Potência Bora garotela, pega! Puxa! Eu quero ver! Vai no balançado da menina Em nome de Modesto Produções Chamarapá No balé Raíssa Contilera Ibaíra, é ela? Vai no balanço J.B. Santinho, seu senhor Vou dançar como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu galo Eu tô com minha cerveja e só bebo no cargalo Eu saio de casa e não tenho hora pra chegar Aqui pra cinco horas eu vou te arraiar Já não sei como eu tava, eu desliguei meu celular O meu jeito é assim Quem quiser gostar de mim Quem quiser ver se meu jeito Bebo um isque, bebo um cano Quem quiser me amar, me ama Eu também não sou perfeito E as vogueirinhas tão aí? Sou simples trabalhador E também tenho amor Ainda é forte a minha chama Sou mineiro e imigrante Tô pegando o volante E quem quiser me amar, me ama Faz um partinho Eu danço é como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu galo Eu tô com minha cerveja e só bebo no cargalo Eu saio de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu vou te arraiar Já não sei como eu tava, eu desliguei meu celular Vou dançar como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu galo Eu tô com minha cerveja e só bebo no cargalo Eu saio de casa e não tenho hora pra chegar Daqui pra cinco horas eu vou te arraiar Já não sei como eu tá, eu desliguei meu celular O meu jeito é assim O meu jeito é assim Quem quiser gostar de mim Tem que ser desse meu jeito Bebo um isque, bebo um cano Quem quiser me amar, minha Eu também não sou perfeito Sou simples trabalhador E também nenhum amor Ainda é forte a minha chama Sou mineiro imigrante Tô pegando o volante E quem quiser me amar, minha Dança como eu danço, vem ralar como eu ralo Pisa como eu piso, mas não pisa no meu galo Eu tô com minha cerveja e só bebo no cargalo Eu saio de casa e não tenho hora pra chegar Eu saio de casa e não tenho hora pra chegar Pra não ser incomodado Eu desliguei meu celular Que música top Sucesso do meu grande amigo Cláudio Tonsinho Vai no balanço Aô, potência Suíga, chamega, é bola Pega não, piva não, mulher Vai no balanço Fala de mais sucesso do meu CD